Olá, meus amores! Estamos aqui com o lindo maravilhoso, o filho mais lindo, o meu filho menino preferido. Sabe, o mais amado e idolatrado por esse Brasil? Nicolas Prates. Aplausos da plateia. A gente tem plateia, a gente tem plateia. Estamos aqui porque vocês pediram muito através do Instagram, Nicolas está de volta, de fato ele trabalhou muito, gravou muito, mas agora ele vai contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência linda de fazer um remake, de fazer uma novela de época que já é uma história consagrada e um personagem tão especial, né? Sim, e explicar também que eu fiquei um ano e meio sem aparecer aqui no canal, porque eu fiquei um ano e meio sem ver. Mamãe, que eu tô revendo agora nessa quarentena. Ui, que saudade, nossa, cresceu, gente. Bom, vamos lá, vamos falar de Alfredo. Alfredo foi uma experiência muito intensa e linda pra mim, assim, porque primeiro que foi um personagem que eu lutei muito pra tê-lo, porque inicialmente eu tinha sido escalado pra outro personagem, pro Carlos. E eu vou confessar que ele tava meio brocochô, ele vinha meio assim, ah... Ah, porque a gente sente, né, quando a gente, a gente sente o que a gente deve fazer. A gente acha que não, mas a gente sempre sente. E aí eu já tinha me escutado, assim, eu falei, cara, não, eu sou o Alfredo, sou o Alfredo. E aí teve uma reunião com o Carlinhos. Calma, Brasil, não, você não é o Alfredo, vamos explicar, porque às vezes a pessoa que tá em casa, tá? Você é o Alfredo, você queria muito fazer o Alfredo. Eu tenho que fazer o personagem, o Alfredo. E aí o Carlinhos Araújo, que é o diretor, me chamou pra conversar, me chamou, me convidando pra novela. E eu falei, cara, eu queria fazer o Alfredo. Aí ele falou, então, a gente tá pensando em você pro Carlos. Porque o Carlos, ele morre e a gente queria alguém que o público já conhecesse, pro público sentir falta, porque esse personagem vai servir muito pra história continuar a ser contada, isso e aquilo. Eu falei, Carlinhos, eu não sou o Carlos, eu sou o Alfredo. Então vamos fazer o seguinte, você não tem personagem, tá? E você, eu quero saber se você tá na novela ou não, a gente decide isso no meio do caminho. Aí eu falei, rapaz, então tá bom, então eu tô. E aí acabou que um mês e meio depois dali a gente já tava nas preparações, aí falaram, não, você é o Carlos, tá legal. Então, isso durou mais ou menos uns dois meses e meio, eu sendo o Carlos. Tá, mas sabe o que eu quero puxar aqui pra gente? Puxar, porque eu sei que a galera do lado de lá não faz ideia do sufoco, da preparação, e as pessoas te elogiaram muito, a família agradece por esse trabalho. E realmente foi muito lindo, foi muito especial, o Alfredo, acho que foi num lugar de maturidade. Você se dedicou e se preparou, porque eu acho que quando a gente gosta e se envolve, tudo flui diferente, né, na vida. E eu queria que você contasse, assim, os segredinhos, sabe? Como é que foi a sua preparação? Se você se inspirou em algum personagem, filme, série, o que que você leu nessa época? Não, então, a minha preparação, ela aconteceu, eu, desde que eu entrei pra ser o Carlos, na verdade, eu inconscientemente já tava me preparando pra ser o Alfredo, assim. Depois eu fui pegar as minhas anotações no livro, éramos seis que a gente leu, né, pra fazer a novela, claro. Eu li uma vez como o Carlos, e quando eu virei Alfredo, lembra que a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe, cheguei e falei pra ela, caraca, mãe, eu sou o Alfredo. E eu falei assim, eu já sabia, né, que isso é isso, que eu já sabia. Mãe sente. E aí, as minhas anotações no livro, engraçado, porque eu tinha grifado todos os momentos do Alfredo já, e estudando como o Carlos, porque um é o oposto do outro, então eu falei, eu vou estudar o Alfredo, que aí é só eu não fazer o que o Alfredo faria pra ser o Carlos, é esse o Carlos, é só eu fazer o oposto. E é muito louco, quando eu entrei pra ser o Alfredo, eu falei, vou ter que ler tudo de novo. E quando eu peguei, as minhas anotações já eram o estudo do Alfredo, e eu não tinha me dado conta disso. Muito louco, e aí eu comecei a me preparar desde aí, né. Tive aulas de corpo, né, se eu for pra São Paulo comigo lá, eu... Queria desconstruir um pouco o Nicolas, porque era uma novela de época, o Alfredo é um cara que tem o quadril, o quadril alegre, o rei do machiste, do cabaré, o cara que, né, que tem um molejo, exatamente. E a gente se preparava no Projac mesmo, num galpão que tem lá imenso, enfim, fazendo improvisos, lendo cenas. Com fono, as pessoas não fazem ideia, né, o Nicolas é carioca, então com fono. Com fono, eu tenho a minha coach também, Andréia Cavalcante. Andréia, maravilhosa. Que passa todas as cenas comigo. E aí, por exemplo, o trabalho da Andréia, até pras pessoas entenderem. Como é que funciona? Você leva o texto, porque eu acho que as pessoas não imaginam como funciona, que não é simplesmente bater um texto ou decorar a cena, né. Explica o que a coach faz com você. Ela prepara o ator, né, a Andréia é uma preparadora de ator pra cinema e TV, e eu tenho uma parceria com ela que já vem desde Malhação, então a gente é muito afinado, a gente se conhece muito. Isso quer dizer que ela sabe como me tirar da zona de conforto, eu acho que o mais importante é isso, né. Ela dá uma porção de workshops por aí, pelo Brasil, fora do Brasil. Um beijo, Andréia. Um dia a gente tem que trazer ela aqui no canal pra ela falar sobre isso, sobre esse trabalho. E o trabalho dela é basicamente isso. É, desde o primeiro momento em que eu tenho já a sinopse do personagem, né, que tem ali alguma coisa sobre ele, mesmo não tendo nenhuma cena, a gente já senta, já conversa, já tenta imaginar aquele personagem, e aí quando chegam as cenas, a gente vai vendo se o que a gente tinha imaginado era o que a cena tá pedindo, se não, às vezes a gente pode ter criado uma coisa completamente diferente e chega a cena e a gente fala, opa, então é por esse caminho aqui. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Imaginam, por exemplo, você outro dia entrou aqui, a gente tá numa parte da casa, que é o meu cantinho, assim, mais de meditação, espiritualidade, e aí o Nicolas falou, mãe, eu preparei o Alfredo aqui, eu posso... e aí ele socava essa almofada que tem aqui, as pessoas não imaginam, você muda esse espaço, não é só uma leitura, não é um trabalho com a Andréia, não é só leitura, vai pro físico também, né? Não, inclusive, é apenas no início que é leitura, porque depois que já começa a gravar, o personagem meio que a gente já conecta com ele, vira uma coisa muito mais física, eu chego no ponto, a Andréia é mais ou menos assim, ela me coloca no ponto, eu memorizo esse ponto, pra quando chegar na cena, falar, ó, tem que chegar aqui, então é mais ou menos assim. Muito bom. A gente vai ter que trazer a Andréia aqui pra contar tudo isso também, né? Tem. Não, e ela fala bem melhor que eu. E tem alguma coisa, assim, acho que trabalhar com a Glória Pires, com o Calone, tem alguma coisa, por exemplo, que você tenha passado durante as gravações de Eramos 6, no começo, que tenha te tirado, de repente, da sua zona de conforto, você falou, caramba, eu vou contracenar com a Glória, as primeiras cenas, ou uma cena de briga com o pai. Pô, eu tive o maior privilégio, né, que foi trabalhar com eles, com o Cassinho também, Cássio Gabos, com o Edu Sterlis também. Maravilhoso, somos todos fãs aqui em casa. Somos. Tem uma situação específica que é muito, que virou a chave pra mim, que a novela nem tinha estreado ainda, na verdade, já tinha estreado a primeira fase, o Alfredo adulto entrou na segunda, e aí, tava na minha primeira semana de gravação, mas era o meu terceiro ou quarto dia, assim, e aí era um dia inteiro de casa de Dona Lola, né, de cena de Alfredo brigando com o Júlio, com o pai, eu e o Calone ali, em cena de embate direto. E eu lembro que logo de, a primeira cena, uma cena muito, muito, muito importante, e depois na sequência seriam três, quatro, então eu já teria que tá aquecido muito antes, não ia dar pra fazer a primeira cena e aquecer depois, já tem que chegar nos cento e dez por cento. E aí eu lembro que eu cheguei uma hora e meia antes, me preparando e tal, desde a ida, saída de casa, chegando no Projac, mentalizando, mentalizando, mentalizando. Chegou o Calone, na hora que tinha que chegar, eu cheguei muito mais cedo, aí foi lá olhar o roteiro assim, e falou, o que que a gente tem hoje? Aí eu falei assim, eu falei, caraca, olha aí, né. E o que que eu aprendi com isso, na verdade, não é que eu me preparei mais que ele, é que tem muita coisa que acontece, na verdade, todo esse estudo que a gente faz, que eu falei da Andréia, tudo que eu trabalho meses antes, são pra me deixar confortável pro que precisa vir na hora. Sim. No momento, entende? Acho que isso é uma boa dica, porque eu faço muita participação, é muito diferente, por exemplo, quando você vai se preparar pra uma cena, como a Andréia também já me preparou várias vezes, você tem que tá aberto, né, pra isso aí. É muito difícil você fazer uma cena e você sair dela e falar assim, exatamente o que eu queria. É. Não, exatamente como eu estudei, né, porque... Exatamente, porque são N fatores, assim, é, o sentimento que te dá ouvindo a pessoa falar que ela fala pra você, que você não imaginava do jeito que ela ia dar aquela fala. Ou o diretor que leva pra um outro lugar. O diretor, às vezes, tem uma outra leitura, a câmera você achou que tá aqui, ela tava aqui, entendeu? Então isso faz assim no seu cérebro e você tem que ajustar tudo na hora e deixa um canal aberto, interno, pra as emoções irem e virem. Então o Calone, ele chegou, tipo, solto. É, e é isso, assim, então depois desse dia, que bom que aconteceu logo no início, eu mudei completamente a minha visão ali da profissão como um todo, inclusive. Foi bem marcante. E você pegou, muita gente falava disso, né, e a gente observava também, você pegou os trejeitos, o jeito de falar, o olhar do Calone, o jeito que ele deu pro personagem dele, você pegou, né, pegou isso, você pegou isso na observação da cena. É. Porque você não teve esse tempo de preparação com ele, ou na preparação... Não, assistindo, eu ia muito, eu ia, eu ia no set assistir ele gravando com o Alfredo Pequeno, né, pra ver o que que o Alfredo Pequeno tava fazendo, porque também tinha que ter uma construção, na verdade, quem criava o personagem não era eu. É. Era o Pedro Sol que fez o Alfredo na primeira fase. Foi maravilhoso. Ele fez brilhantemente. Então eu ia assistir eles gravando pra entender também como tava sendo o set da novela, né. E tem uma história engraçada que o Carlinhos, eu tinha deixado o bigode pra ser o Carlos. Quando mudou, é, essa coisa de pensar rápido, falaram, então vamos, então tira o bigode. Aí eu falei, não, não, tira o bigode não, Carlinhos, o Alfredo é o alter ego do Júlio, vamos deixar o bigode. Aí ele falou, então vamos deixar o bigode. Aí, ficou o bigode. Então, já vinha essa coisa de querer parecer fisicamente com o pai, desde a caracterização. Não foi só um trabalho de personagem, mas caracterização também. E de todas as cenas, assim, se você, porque foram muitas cenas lindas que você viveu, né, uma novela que me fez chorar, acho que fez o Brasil todo chorar, quem acompanhou. Uma história muito linda, uma responsabilidade, porque ela já é um sucesso. Agora eu vou contar, eu lembro que no carnaval tava na reta final, e a minha mãe foi musa da mocidade, e aí, a hora da gente sair pra ir pra Sapucaí, era bem na hora da novela, mas dava pra assistir e depois ir direto. E eu maquiando, gente. E era uma das cenas mais bonitas pra mim, que foi a morte do Tião, o Alfredo Vento. Não quis assistir porque disse que ia borrar a maquiagem. Não, em menor condição, porque assim, toda cena que o Nicolas faz, geralmente, onde ele chora, e ele chorava muito em Era 16, eu choro junto. Não me perguntem porquê, mesmo sabendo que é o personagem. Mas se eu não choro, ela chora também. É, às vezes acontece da gente derramar o malagre. Eu sou atriz também, né, gente? Às vezes nem tô sentindo ali, mas eu falo, ah, vou derramar o malagre. Aí era engraçado, aí, é, chegava, tava ela na mesa do café da manhã assim, assistindo. Tipo, não quis assistir na hora pra não chorar, mas assistia depois. É. E como é que foi trabalhar com a Glória Pires, assim? O que que ela te ensinou? Muito. Eu brincava dizendo pra ela, mas na verdade não era nada brincadeira, que ela me dava tudo que eu precisava na cena. Quando eu digo que a gente tem que deixar um canal aberto, né, pra escutar o outro e ver o que aquilo provoca na gente, ela me fazia sentir tudo que eu tava sentindo. É, então não precisava fazer muita força pras coisas acontecerem. Isso é, acho que é a diferença, né, de você tá com uma pessoa ali que você tá olhando no olho e você tá ouvindo. Porque às vezes eu falo, ah, independente de como ela der aquela fala, eu vou fazer de tal jeito. ponto. É, mas aí você tá fechado, né? É, e você vira uma parede e aí não tem a menor graça, exatamente. E ela é uma atriz que dispensa comentários. É, e ela tem uma visão impressionante das coisas, mas não necessariamente a gente precisa ensaiar a cena pra ela saber o que vai acontecer, sabe? Ela lendo uma cena no papel, ela tem uma leitura, que eu acho que ela poderia escrever novelas um dia, se ela quisesse, sabe? Que ela tem uma leitura que poucos têm. Assim, ah, eu, Nicholas, eu consigo. Você diz um entendimento da cena já numa leitura. É, um entendimento. Às vezes eu tô fazendo uma cena e aí eu vejo e falo, nossa, mas essa, às vezes tem uma fala que ela não corresponde com o sentimento emocional da hora, realmente. E às vezes a gente só muda, não é tirar a fala, é mudar pra cá, depois da fala de outro personagem, fica com muito mais sentido e todo mundo concorda. Isso ela fazia. Então, isso eu, Nicholas, consigo muito perceber depois que a gente fez a cena, ensaiou. Aí eu olho e falo, putz, mas não é que ele falou aquilo? Ela lendo, já... Ela já tem esse entendimento. Ela já tem isso. São anos, mas é um dom. É um dom fantástico. É uma rainha maravilhosa, né? Muito obrigada, Glória Pires, por existir, não é mesmo? Então é isso, meu amor, muito obrigada. Teremos você mais por aqui porque, amor, a gente tem que fazer essa quarentena valer a pena, tá? Maratona, quarentena em casa. Maratona, Nicolas Prats no canal, Bruna. Canal da G Prats, quarentener. E mandem mais sugestões lá pra gente no Instagram, deixa seu comentário aqui pra gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Desejo muita saúde pra você, pra sua família, pra todos nós. Um beijo.